Salve, salve galera, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal, de volta com o nosso Madden NFL 18, o modo história aqui no canal, certo? Esse é o segundo episódio, depois aí de uma recepção muito boa de vocês, o feedback foi muito bom, os comentários pedindo pra continuar, pedindo pra ter sério e ir até o final, o like também, vocês estouraram no like, foi uma recepção muito positiva. E assim, pra quem não entende nada de futebol americano, não se preocupe, é um modo história muito profundo que vai muito além do esporte, eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Quem não gosta de futebol americano ou tá conhecendo agora, dá uma chance, porque eu tenho certeza, assim como acontece no NBA 2K, que eu tenho certeza que muita gente começou a acompanhar mais a NBA depois das séries do canal, que vira e mexe, eu leio isso que vocês comentam pra mim, eu fico muito feliz, eu tenho certeza absoluta que você vai passar a gostar mais de futebol americano depois que eu concluir essa série aqui. Você vai assistir um jogo, vai procurar um time, vai conhecer a liga no geral e vai gostar muito, beleza? Então continue assistindo, compartilhe com geral, cara, todo mundo que tá começando a conhecer agora a NFL, tá querendo conhecer o futebol americano, compartilha, manda o link, Fala pra galera, vim aqui assistir essa série que vocês vão gostar muito, beleza? Dá um trampo pra legendar, dá um trabalho, demora demais pra legendar, então quanto mais vocês compartilharem e melhor ser o feedback de vocês, mais rápido vai sair nos episódios com certeza, beleza? Então vamos lá, vamos aqui então recapitular rapidinho o que aconteceu no primeiro episódio, vamos fazer uma peneira com o nosso amigo de infância, o coach, né? Estamos indo muito bem na peneira, só que recebemos um convite inusitado, que veio do nada, né? Pra participar de um programa de TV junto com outros long shots, que são aqueles jogadores problemáticos que não conseguiram entrar na liga. Então o Wade, que é o nosso personagem principal, ainda tá meio relutante em aceitar o convite. Então eu vou dar o play aqui e a gente vai ver o que vai acontecer nesse segundo episódio, beleza? Então vamos! Isso me deu mais mais difícil do que uma peneira de uma peneira depois de o que Loxon tirou em ano passado. Nós estamos em uma liga com Abilene High, e esse cara foi morto na peneira com uma peneira com uma peneira em seu cabelo. Uau, Amy! Eu acho que você sabe que seu irmão tinha sido diagnóstico com leuquimia apenas dois dias antes. Eu não me importo se ele perdeu a sua peneira. Ei, eu estava ouvindo isso. É o problema, as pessoas como você ouvindo, é o arroz. Não, eu estava tentando ficar em criação. Não, não é que você está falando comigo. O que dá ela o direito a ripar esse cara? Ela não sabe quem ele ou quem ele é. Você sabe, as pessoas pensam que eles podem julgar você baseado como eles pensam que você deveria ser. Nós estamos falando de um adolescente aqui. Ok, vamos deixar isso. Não, eu sei que você acha que o reality show é o o cão de tudo, mas você não entende, mano. Uma vez que isso vem, isso vai te atirar em todas as direções, mano. E não vai parar. Vamos, Dev. Você não pode fazer isso tão pessoalmente. Colt, você está ouvindo? É o problema, mano. É tudo pessoal. É tudo pessoal. Olha, Dev. Eu sei o que você está passando. Eu sei. Mas eu te digo, mano, eu acho que esse é diferente. Ah, ah... Nossa, o cara está enfrentando um dilema, né, mano? Olha essa trilha sonora, velho. Esse modo de história está muito maneiro, velho. Está muito bom. E aí, gente, pessoal. Só três meses depois de seu pai morrer, e apenas quatro jogos, into o que foi a promissão de carreira, Devon Wade has quitado o Longhorns. Tons de calls pouring in. Vamos lá para o telefone. Agora, o Longhorns investiram tanto no esse cara, e agora ele quitou. O Longhorns have pulled the bag, Dad. Então, o que? Você tem que man-se. Por isso, é um mal-cólico. Wade threwu sete interceptions em três jogos. Ah, você chamou de bucha e ofende, né? É, já sabemos aí que ele desistiu, né, do futebol americano lá no Texas por causa da morte do pai, né? Oh, boy, this does not look good. Oh, man. Starting quarterback, Caleb Young, just took a big old shot on that play. Ouch. And it looks like he's done for the night. Teller, this game's getting out of hand. We need some spark. Something. How about those two freshmen? You want to put them in? Oh, Devon. Yeah. I love this move. Caleb wasn't doing much before it got hurt, so let's see what Wade can do. If he's anything like his daddy was, we might have a chance to salvage a season. Okay, boys. Let's go have some fun out there. Nossa, completed comeback. Para completar aí a virada no jogo. Maneiro, eu vou jogar então, né? Peraí, pede o controle. Mano. Da hora. Vamos jogar então. Vamos jogar aqui, completar o comeback, né? Vamos fazer a virada. E comentar com você. Olha aí, tô jogando, hein? Tô jogando, hein? Temos um jogo já, hein? Vamos embora. O que tá aparecendo aqui, ó. Você apertou R2 aqui, ele mostra a jogada, né? Vamos lá, vamos lá. Olha o quadrado aqui no meio. Jogada de segurança. O que me parece, isso aqui é um flashback, né? É um momento que aconteceu no passado, porque o pai dele tá vivo ainda. E a gente já viu no primeiro episódio que o pai dele faleceu, né? E nesse vídeo também já falou que o pai dele morreu, né? O pai dele, no caso, é o treinador desse time aqui. Então, o quarterback titular se machucou e nós entramos, né? Eu e o coach entramos aí. Vamos tentar fazer uma virada, né? Tá 21x0. Cadê, 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 cadê? Vamos tentar aqui no meio. Completou? Não? Ih, não completou. Ele dropou. Uma quarta pra quatro, então, né? Bom, pra quem não entende de futebol americano, eu vou deixar um link aí na descrição pra você dar uma olhada numa... numa... e a ESPN explicando o jogo, beleza? É super simples de entender, né, cara? Acho que o mais complicado... Olha o passe no meio. O mais complicado do futebol americano de entender, realmente, pra mim, que até eu estou tentando entender, é tática, né? Rotas... As posições, assim, são um pouco complicadas também, porque tem bastante. E tal. Então, é isso. Porque no jogo, no geral, a gente aprende rápido, né? Decidas pra ultrapassar a linha aqui... Pra fazer um first down. Contuação, a gente se entende rapidinho, tranquilo. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui lá no meio. Não! Ah, se que eu fui interceptado! Uau! Beleza, vou me concentrar. Bom, vai no link na descrição, vou deixar aí pra você dar uma olhada aí na reportagem da ESPN explicando o futebol americano. Mas se você fizer uma busca no Google, você encontra rápido. Até no YouTube também, né? É um esporte muito tranquilo de entender aqui. Olha, olha, vamos pra corrida, vamos pra corrida, vamos pra corrida, vamos pra corrida. Vamos pra corrida, alegria nas pernas! Alegria nas pernas! Uh! Não, não, não! Oh! Quase que eu entrei na M-zone! Alegria nas pernas pro David Wade! Quase que foi. Touchdown. Vamos lá, vou tentar me concentrar um pouco mais no jogo, tá, galera? Não quero que dê falha, não. Eu tenho que jogar de novo, que vai ser meio feio, né? Vamos lá. Vamos lá. Eu não tô chamando as jogadas, como vocês perceberam na hora da corrida. Touchdown. Touchdown aí pro nosso time. Eu não tô chamando a corrida, né? Tá sendo meio que automático ali. Tô só completando ali o pai dele lá na esquerda. Olha ele aí. Maneiro, né, cara? Eu ia até reclamar disso, que não envolveu muito o pai dele e tal. A gente não conheceu muito do pai. Mas parece que vai ter alguns flashbacks, então isso é bom, né? Cara, até o momento, essa série tá muito profunda. Tô gostando muito, ó. Tá tendo muito do passado do Wade, do futuro, né? Do presente também. Então tá dando pra se envolver bastante. Tá mostrando uns personagens com personalidade, né? Isso é legal, não é uma coisa superficial. Certo? Tenho certeza que quem gosta de modo história em jogos de esporte, tá gostando também. Vamos lá. Ó, tem três recebedoras. Vou tentar envolver o coach, vai. Vambora, vambora aí na corrida, na corrida, na corrida, na corrida. Na corrida, a direita tá aqui. A direita tá aqui pra mim. Fush down. Fush down, vamo. Bom, dá pra perceber que o Wade corre bem, né? Então eu posso confiar na corrida dele. O problema é não cometer turnover, né? Que é perder a bola. Então eu tenho que proteger. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Ai, 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 ai. Tá bom. Pelo menos não foi um saque, né? Como foi um passe incompleto, a gente vai pra uma segunda jogada aqui. Uma terceira, na verdade, né? Não, uma segunda. Uma segunda pra dez. Se ele tivesse me sacado, eu tinha perdido umas 15 jardas ou mais ali, né? Nessa brincadeira. Ainda bem que não foi saque. Então vambora. Vambora, 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 vambora. No passe mais longo! É bom, hein? É bom. É bom sim. É bom, é bom, é bom. Colt Cruz, acho que é assim que se pronuncia, né? Nosso parceiro, 81 aqui, ó. O triângulo. Ele acabou de completar a jogada pra nós. Vamos tentar envolver ele mais no jogo, né? Tentar fazer ele brilhar também. Olha a corrida aqui, ó. Olha a corrida aqui, protegei. Isso, garoto, beleza. Que maravilha. Ai, eu não fiz isso. Pô, apertei uma ótima pra ele driblar pra direita. Ok, tá bom. Fush down nos pés do Wade. 21x7. Dá pra sonhar aqui, hein? Terceiro, quarto ainda. Vambora. Cadê o coach? No meio com ele! Touchdown! Não era o coach, não. Era o camisa 10 ali. O Cruz é o camisa 81. E novamente o pai do Wade. 21x14 depois do extra point. A gente tomou só uma posse de bola, né? Isso aí, garoto. Maneira essa relação dele com o pai, né? Bom, ele não era titular, né? Então o pai meio que resguardava o moleque. Vamos lá. Acredito que se a gente conseguir fazer essa virada aqui, a gente vai meio que virar o herói aí da cidade, né? Do bairro, no caso. Já que é um jogo escolar, né? É isso aí. Vamos voltando pro jogo, então. 28x14. O que dá pra entender é que o David Wade, ele é líder, né, cara? Ele tem essa parada de liderança na personalidade dele, cara. Quando ele tá em campo, ó. É a corrida aqui na esquerda, ó. Vambora, vambora, vambora. Vambora pro Fust Down. Vambora pro Fust Down. Quebra esse tackle. Isso, garoto. Fust Down nos pés do Wade. Excelente. Olha, ainda é forte, hein, cara? Pra quebrar tackle, ó. Maravilha, hein? Olha o ambiente aqui. É, deve ser de ensino médio, né, cara? Muito provavelmente. Parece que é de ensino médio mesmo. O pai dele é o treinador do time, né? Então, assim, eu sei, pelo que eu sei, e pelo que eu leio, assim, vejo no Twitter até, as esferas do futebol americano lá fora, né, seja... Olha ali... Ai, errei. Seja escolar, que é, tipo, do ensino médio aqui, no caso, ou seja universitário, é um sucesso extremo nos Estados Unidos, tá ligado? Sucesso de público e... A galera gosta muito, né? Eu, quem me acompanha no Twitter sabe, eu sou fanático, eu gosto muito do basquete universitário. Olha pra... Ai, errei de novo. Eu não tô concentrado, né? Vamos concentrar aqui nessa jogada, que é a terceira pra dez. Eu gosto muito do basquete universitário, eu acompanho muito os times, né? Eu vejo muitos jogos dos melhores jogadores que vão pro draft e tal. Então, eu tenho certeza que a galera também brasileira acompanha muito o futebol americano universitário, né? Que é uma das... Olha, o passe no meio, o passe completo. O futebol americano universitário é uma das ligas mais assistidas, né? É do país aí, tá entre as primeiras, inclusive eu acho que tá na frente da NBA, se eu não me engano. Coloca aí nos comentários se eu estiver enganado, se eu não me engano eu já li algo sobre isso, né? Em audiência, no caso, o futebol americano universitário é muito grande nos Estados Unidos, né? Olha a corrida aqui, olha a corrida aqui pela direita, olha a corrida pela direita no giro. Oh, meu... E é muito bom, né, cara? Os caras são muito organizados, a liga tem muitos talentos, tá ligado? Então é sempre muito bom ver os jogos. Vamos dar uma concentrada aqui? Não quero perder. Não, o ambiente aqui tá legal, como eu já falei, tem uma casa lá no fundo, né? Floresta e tal. Ambiente de ensino médio, né? Vamos embora. Vamos embora. Olha o passe ali, ó. Ah! 28 a 14, a gente precisa fazer um comeback, a gente precisa virar esse jogo. E eu tava falando sobre a personalidade do Wade, né? De ele ser o líder em campo. Isso é legal, cara. O modo história aqui vai ser profundo, vocês já sabem, né, cara? Tá sendo bem profundo. Mostrando a relação dele com o pai, mostrando a liderança dele em campo, que ele tem uma personalidade muito forte, né? Olha a corrida aqui, ó. Olha a corrida aqui, ó. Sai, sai, sai. Ah, não foi touchdown, não. Terceira pra dois. Ele tem uma personalidade muito forte, né? Isso é legal. Eu vou querer ver mais disso ao longo da série. Eu tenho certeza, cara, que eu vou me apaixonar por futebol americano muito mais depois que eu terminar essa série aqui, cara. Certeza absoluta. E quem estiver assistindo, né, vocês também vão... Ó, R1, vai! On the run, touchdown! Que passe, cara. Passe corrido aí, on the run pro menino Wade. Maneiro, né? O cara mandou, não quero, tipo, trazer azar, não quero zicar, né, na nossa série. Essa língua, tá ligado? Estamos jogando bem, 28 a 21. No começo do vídeo, vocês viram que o cara falou, né? Se ele for tão bom quanto o pai, a gente pode ganhar. Significa que o pai dele também foi jogador de futebol americano, né, cara? Então, eu tenho certeza que isso vai atactar um pouco na história aqui. Não, 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 não! Ai, 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 ai. Fui sacado. Era pra ter largado a bola. Merda. Desculpa aí, galera. Então, assim, mais uma vez, cara. Mostrando aí que ele vai ter que superar isso também, nas comparações com o pai. Vambora. É aqui pela esquerda, pela esquerda, pela esquerda, pela esquerda, na corrida, na corrida. Ah, tive que soltar a bola. Na verdade, perteu o analógico pra soltar. E ele passou pro meio, ele maluco, cara. Poderia ter sido até interceptado. Uma terceira pra 21, hein? De costas aqui pra nossa endzone. Lembrando, se os caras me pegarem dentro da minha endzone, né, cara? Os caras vão pontuar, né? Eu não posso deixar que isso aconteça, hein? Terceira pra 21. Não, não! Não, não! Sacado de novo! Meu! Agora um milagre. Uma quarta pra 30. Nossa, velho. Se eu não conseguir passar a linha amarela lá, tem o force down. Eu vou falhar. Vambora. Não, 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 não. Não, 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 não solta! Isso, garoto! Vai, 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 vai. Ai, uuuh! Vai embora o Wade! Uuuh! Uuuh! Vai embora, menino! O Wade first! Down e muito mais nos pés dele! Meu Deus do céu! Que jogada! Meu! Que jogada, velho! Mano, vocês não tem noção de quanto essa jogada foi foda, mano. Era uma quarta pra 30, velho. Calma. No meio ali, no x aí, no jogado de segurança. Era uma quarta... Era uma quarta pra 30, eu não fui sacado, que esse é o safety, né? Se eu fosse sacado ali na minha endzone. Quebrei o tackle, dei um drible, fez o force down. Mano, do céu, que jogada histórica. Mano, do céu, que jogada histórica. E se despegue o caminho do defensor. E, oh, homem! Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Você jogou por lá. Amanhã o país inteiro vai estar comentando Nossa senhora, velho Que foda, que jogada, mano Valeu o vídeo já, deixa o like, hein Calma, calma, calma Não, 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 solta, solta Solta a bola Esqueci essa casa aqui, não passou É, cara, se eu não conseguir virar Tenho certeza que vou poder jogar de novo, né Muito provável, mas eu não quero ter que voltar, tá ligado Quero conseguir de primeira, mano Vambora Se eu fosse sacado ali naquele lance Eu ia ter que voltar tudo, provavelmente Calma, 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 passe no meio aqui Passe na segurança, touchdown Mais um touchdown dele, camisa 10 ali Não, camisa 16, né Vambora Vai ficar feliz ali Pra virada agora O menino Wade, mano, já vale o like aquela jogada, hein Já deixa o like aquela jogada, foi histórico Vocês não tem noção de como é Como foi foda, é difícil Não tem tempo que resta no tempo Em um jogador de bola Devin Wade foi impressionante até agora Em relífio de Caleb Young Trabalhando os Bullfrogs De um grande deficiência Podemos virar esse jogo E ganhar esse jogo? Nós vamos virar Vamos virar esse jogo Tem uma ceninha Oh, xixi Uh, uh, uh Apareceu do nada Oh, analógico pra trás Beleza, aqui dribbling L1 mais triângulo, vai Got a man Touchdown, touchdown, touchdown That's right, that is right The Bullfrogs win it Wade pulls off the impossible As Mathis comes back From a huge deficit to steal this one Randy, this might have saved the season I'm telling you right now Devin Wade, Colton Cruz These two guys you watch You watch four years from now Oh, the sky's the limit Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah I've never seen a game Where I can't Ha, que vitória, é, mano O último lance ali Foi meio que uma cena, tá ligado Mas foi maravilhoso Foi o touchdown do Coach, velho Nosso parceiro Hey, Dev Hey, você... Você realmente acha que isso vai ser diferente? Uh, yeah Yeah, I do And honestly, I mean What's there to go back to anyway? Yeah Dev, just trust me You still got that producer scar? Heck yeah Ele vai ligar, hein Nossa, olha a musiquinha que tá subindo Que coisa maravilhosa Ei, Miss Vesco Bom, galera É isso Eu vou parar por aqui Dá um pause aí, produção Dá um pause aí, edição Vou parar por aqui, galera 20 minutos já de vídeo Uh, teve um jogo No vídeo Que é muito bom, né, cara A gente tava tendo só cenas e tal E agora a gente já entrou em ação Teve um jogo Teve treino no primeiro vídeo Agora O menino Wade Vai ligar pra produtora Não sei se ele vai aceitar Porque eu ainda não mandei ele aceitar Então pode acontecer qualquer coisa aí No próximo vídeo Vamos ver o que vai ser Bom, galera Eu espero que vocês tenham gostado Não esqueça de fazer aquela avaliação de sempre Com o seu like Com o seu comentário Que é muito importante Pra mim E pra vocês Porque pra mim Crescimento do canal Significa que eu vou poder sempre Dar mais atenção pro canal E pra vocês Porque a gente vai ter sempre mais séries Aqui Principalmente legendada Que é o trampo que dá Muito grande Mas é o diferencial, vocês sabem Já legenda minhas séries há muito tempo E vou continuar legendando Enquanto eu tiver Um feedback maneiro de vocês Beleza? Esse vídeo foi muito bom Espero ter mais como esse Mais pra frente Conhecer um pouco mais da história aí Do Wade e do Coach também Enfim Eu tô gostando muito, cara E eu vou repetir Eu tenho certeza Que eu vou me apaixonar Por futebol americano Depois dessa série E você também Você não vai escapar não Você vai gostar Muito desse esporte também Beleza? Eu vou ficando por aqui então Nos vemos no próximo Deixa aí se você quer mais Nos comentários Valeu E fui Tchau 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 Tchau